Sentindo muita coisa Eu não sei se são muitos sentimentos Eles se cancelam Ou se eu apenas sou uma pedra de gelo Cara, eu não tenho a menor ideia De como eu vou reagir E às vezes eu fico tipo Sei lá Meio Paralisada assim Fria Na hora que eu... Meu Deus, eu amo essa mulher Quando que você deu uma virada? Quando eu tomei a sociedade Carol, você realmente, sabe Tudo Meu Deus, começou Vai logo Maravilhosa Ai, meu Deus Eu queria poder torcer pra todo mundo Carol Gente, eu amo essa mulher Foi tão bom escrever música com ela Como eu amo essa mulher É muito difícil Tem muita gente que eu amo nesse BBB E eu to louca pra ver o filme novo dela Sai logo esse filme Ai meu Deus Meu irmão não chega Porra Ai meu Deus, juro Gente Assim, eu to comentando só das pessoas que eu conheço Então Carlinha, muito fofa, gente Ai, a gente fala direto com o Demi Gente, é uma... Eu não vou ter paz Agora a Poca... Poca, é que eu conheço da época de Pocahontas Eu esqueço Mas é Poca, Poca, Poca Ai, esse encontro Conhece? Conhece pouco Já foi? Sim, sim É, 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 é Agora é uma piscina aqui É, é, é É, é Que bom O que é o nome? O que é o nome? O que é o nome? Meu nome é Felipe, tá? As pessoas deixam mentir Felipe? É Eu não sei o nome, né São Paulo, juro São Paulo São Paulo Paraíso O povo foi tipo... Tá muito difícil de ser BBB Ai meu Deus, é meu Deus Ai, meu Deus O bebezinho Chegou Gente, eu amo essa garota, cara A gente fez um filme agora Apaixonada por ela Ela é muito... Ela é muito talentosa Ela é muito... Nossa, a Juliette falou uma coisa que eu sempre tive Palavras erradas de estimação Eu sempre gostei de falar